Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Karina, sou terapeuta ocupacional da Cadenag e hoje eu vou apresentar para vocês a cadeira de banho e higiene HTS. É uma cadeira desenvolvida pela marca Hilton, que é norte-americana, e o objetivo dela foi agrupar funcionalidades a fim de promover uma experiência incomparável no contexto da higienização, tanto de crianças quanto de adolescentes e adultos. Todos os tamanhos têm uma faixa de ajuste de profundidade de acento e outra de cor de pé a fim de acomodar melhor o seu usuário no momento que estiver. A faixa de encrescimento é em torno de 10 cm de profundidade. Vou mostrar para vocês como é fácil o intuitivo. Na extensão do acento, você vai encontrar esse botão azul, tanto do lado quanto do outro. Uma vez acionado, você consegue deslizar o acento e acomodar o usuário. Isso também se aplica no apoio de pé. Então, eu consigo regular tanto a coisa em alta qualidade, quanto em alta. Outra função que promove bastante conforto no posicionamento do usuário é o sistema de tilt. Essa cadeira, ela tem um tilt inovador, é um tilt in space, tanto anterior quanto posterior. O tilt anterior, que é 10 graus, ele é acionado também por este botão azul superior. Você faz o acionamento e com isso você consegue, voltando a pedaleira, promover uma saída mais facilitada do usuário da cadeira. Outro recurso deste sistema de tilt é a facilidade de acessar o usuário para fazer sua higiene após a utilização do vaso sanitário. O tilt posterior, também de 11 graus, ele promove ao usuário o conforto e posicionamento durante o banho. Associado ao sistema de refilio do encosto, conseguimos uma angulação de até 33 graus, que facilita o momento de relaxamento, lavagem de cabelos, por exemplo. Além de posicionamento para aqueles usuários que não têm contorno de cabeça ou de dor. Isolado, o sistema de refilio do encosto, ele trabalha um ângulo de 6 a 18 graus. E combinado ao sistema de tilt, nós conseguimos configurar o posicionamento do usuário de até o momento que ele estiver. Lembrando da essência dessa cadeira, ela é uma cadeira tanto de banho quanto de jejum. Então, você pode fazer combinações a fim de promover maior funcionalidade e qualidade de vida para ele. Além dos recursos estruturais que eu aprendi para vocês, a cadeira tem a possibilidade de combinar acessórios a fim de promover uma alegação postural e se livrando no ar. Nós temos aqui o apoio de cabeça. Este apoio de cabeça, ele tem um ajuste tanto de altura quanto de ângulo. Mais uma vez, não precisamos de chaves para poder trabalhar esse posicionamento. Laterais de tronco, que a gente consegue também fazer o ajuste tanto de ângulo e de ângulo. Sistemas de cintos. Este é um sistema de cinto e torácico associado ao suporte e ângulo. Ou, se você quiser, também existe a possibilidade de trabalhar apenas o posicionamento do cabelo. Apoio de braço, realmente, também tem diversas alfugas. Assim como outros recursos que estão nessa cadeira nesse momento, que são os apoios de quadril e bandeja. A última função, não menos importante, é o sistema de ajuste de altura que a cadeira tem em relação ao chão. Esse ajuste serve tanto para facilitar para que o guidador ou o familiar consiga fazer uma transferência para o usuário de cabelo segura e acessá-lo durante o banho. Mas também para fazer a regulagem de altura conforme a criança vai crescendo. Então, a gente consegue ter uma área útil maior para poder fazer a regulagem com o apoio de pé. Então, você consegue fazer uma regulagem de altura em altura. Aqui na lateral, mais uma vez, de forma bastante intuitiva, botões azuis são de regulagem. E esse botão, você consegue acionar dos dois lados e fazer essa limpoagem de altura. A dessa é a acertar o equipamento ideal para diminuir o espaço de espaço, uma vez que ela consegue somar várias atividades e uma única solução. Muito importante, a cadeira são pessoas com qualquer tipo de deficiência, mobilidade reduzida. Ela está disponível em três tamanhos, TNG e esse modelo que está disponível no tamanho G, que é a mesma pessoa de um dia até 1,88m. A Cabe-Nike tem esses toques, todos os tamanhos de cadeira e também o showroom e a peixe. Vai com o horário para a gente, com as consultores que estarão à disposição para atendê-lo. E aí